Tô acabando a peladinha no maluco. Dá a boca aí, rapaz. Pela manhã com o Forever cantando. Tá vendo que eu tô dormindo aqui? Você fica aí. Vai, eu dormindo o quê? Você fica aí cantando essas porcaria aí e eu fico aqui sem poder dormir? O único que sabe zufruir isso aqui sou eu que tô aqui me bronzeando, miss. Não tô fazendo nada. Tá bom, vela, rapaz. Vai bronzear o sol, vai bronzear o sol. Eu não sei quem é você, rapaz. É. Sou Didi Mocó, furo pau, furo tijolo. Cada caceta que dou, cada pesado é um bobo. Ô, rapaz, vamos parar com isso. Vocês tão sempre discutindo, sempre brigando, fiquem brigando. Podem ficar sossegado. Eu vou tirar uma paia aqui. Eu não vou matar. A gente fica tirando paia. Esse cara fica cantando mote, mote de viola aí. Fica da metade aqui. Lá no norte só cantava isso. Só vivia aqui. Vem, Eduardo. Vem. Sentida. O que é isso? Isso daqui virou o quê agora? Albergue noturno? Albergue noturno? Pela boca. Escuta isso. Sentida aí. Vai, 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 vai. Pensa pra fora. Escuta aqui, eu quero fazer um aviso a vocês. Vocês conseguiram me colocar no hospício duas vezes. Mas não vão colocar mais, não? O quê? O quê? Eu rio quando ele fala, as bochechas parece que tem batata quente na boca. Tem batata quente. Escuta aqui. Vocês não vão me colocar mais no hospício, senão não adianta querer me gozar. Vão limpar esse pato aqui que tá tudo sujo. Aqui na cantina, não. Vamos. Você também. Você também. Vamos. Eu vou varrer porque quero. Vai varrer porque quer não, porque eu tô mandado. Não, porque quero. Porque quer o quê? Se eu não quiser, quem vai varrer isso daqui é o capitão por nós. Ha! Fala que a mão de falar besteira, rapaz. O capitão vai varrer o pato por vocês. Fala que a mão de ser idiota. Quer apostar? Quer apostar o quê? Quer apostar? Você vai conseguir fazer com que o capitão varra este pato. Olha aqui, filho. E se você conseguir isso, eu, seu sargento, cês tão testemunha. Eu danço aqui de Carmen Miranda, tá? O capitão varra... Paga a mão de ser te, uma bolacha. Tá bom? Tá bom. Dança de Carmen Miranda. De Carmen Miranda. Vai imitar a Carmen Miranda. Vai lá, vai lá, vai trabalhar. Ah, cê é louco, rapaz. Vai lá, vai trabalhar. Vamo, limpa aí. Olha, tá perdido. Não! Vem, pai. O capitão varreu o pato. Ele pensa, ele pensa que você não vai conseguir. Fazer o... Pera aí. Mas, pera aí. O capitão vai varrer o pato. Mas, como se... Deve ser desgraçado, esse mandioqueiro que ia dar uma... É esse aqui. É que tu vai conseguir uma coisa. Não, não sei como vai. Não, tu conhece o capitão? Fabricante de jambas. Meninas, prestem atenção. Deusas, prestem atenção. Deus, é uma conversa. Piada, rapaz. Deslumbrada. Olha o que eu vou te dizer. Vai te dizer. O capitão é outro pior do que esse aí. Isso, rapaz. Capitão é... Capitão não é... Capitão não é de nada. Capitão? Capitão não é de nada. Ele faz moral aí pra cima do sargento, mas, na verdade, ele não tem moral. Entendeu? Ele disse que a outra coisa é capetente, ele não é capetente. Se fosse capetente, ele não tinha esse sargento aqui dentro. Então, ele não é capetente, não é de nada. Capitão não é de nada. O capitão... Quando ele falou isso pro senhor, eu não aguento. Veja um pontapé na fleura. Imagine falar isso do senhor. Quem? Uma criatura que eu... Quem falou isso de mim? Alguém falei, não sei quem foi. O senhor vai me dizer agora. O senhor vai me dizer qual é o nome desse indivíduo que teceu esses comentários a respeito de mim. Só as iniciais. Dá licença, o senhor capitão. Eu só vou dizer as iniciais dele. Sargento Ferrabras. O sargento... O sargento disse essas coisas de mim? É, é muito mais. Como? Ele falou... Olha, não vou falar não. Diga, diga! Diga! Não sabia? Da ferro véi lá? Não, da dona Ferrabras não. Posso, posso, posso falar? Pode. Um homem pode falar aqui? O senhor me dê um relatório completo. Um homem pode falar? Pode. Fala você. O que é isso? Fala você? Você que sabe. Seu capitão, ele disse que o senhor... Que o senhor... Com toda essa postura que o senhor tem, o senhor nunca praticou esporte, o senhor não sabe nada, só engana os outros. É, falou! O senhor já sabe o reumatismo, a fleura. É, o que é isso? É um absurdo. O que eu exijo dos senhores, eu só posso exigir porque eu sei e eu faço. Isso, mas é isso que não é. Só manda nós fazer o senador. O que é um absurdo? O que ele está pensando que é esse sargento aí? Esse sargentinho aí. Só que a suata, a suata tem que ter atleta. Claro, claro. E eu sou um atleta. É uma corporação da suata. Claro, claro. O senhor diz que você não é atleta. Eu não sou atleta. Eu não sou atleta, como conheço todos os esportes e pratico todos os esportes. Posso até ensinar para os senhores. Qual que é um deles? Ele disse que o senhor... Tem um que o senhor não sabe praticar, se o senhor não sabe. Quem é o senhor para dizer que eu não sei praticar? Ele que falou. Eu só estava de testemunho. Eu estava de testemunho do negócio lá. Que esporte que eu não sei? Que sim, pirulito, que a gente pega o copo e levante e bota aqui. Ele quer falar levantamento de copos. Ah, mas é só dos primeiros. O senhor só praticava halteres. O que halteres? Eu pratico tudo. Qualquer esporte. Não, mas halteres creiose. Ele? Halteres creiose. Falou. Ele disse que o senhor não sabia nada. Aquele, dá licença. Ele disse que não sabia esporte. Vamos deneir essas dúvidas já. Ninguém vai falar no meu nome em vão aqui, não. Eu vou mentir. É reunião de camadita. As negadais dizem que o senhor não conhece um jogo chamado hóquei. Hóquei? Eu não conheço. Olha a intimidade. Qual dos dois? Qual dos dois? Sobem patins ou sem os patins? Não, é um que eu conheço. É um hóquei, que é baiana. Não, não. Olha aqui, vamos fazer uma coisa. Eu não só conheço, como eu vou ensinar os senhores. É uma pena que aqui nós temos as condições. Mas dá para ensinar? Claro que dá. Vamos aprender. Como é que se joga isso? Bem, o problema é que nós não temos aqui os apetrechos necessários. Que precisa? Um taco, por exemplo. Taco. Uma vassoura, não sério? Perfeito. Brilhante, senhor. Brilhante, perfeito. Mas o que é que deu? Taria também umas bolas. Alguém tem uma bola? Ah, mas isso é muito fácil. Ah, é? Isso, perfeito. Vamos fazer um papel. Ótimo. Não, não, não. Tanto. Um pouquinho. Está dando certo. Está dando certo. Agora amassa bem. Amassa bem para ficar uma bola mais firme. Nunca deu certo, como está dando agora. Eu vejo muito filme americano, isso aqui, esse cara ali. Agora, a baliza, a baliza, a baliza, pessoal. A baliza, a baliza. Vamos fazer uma baliza. Baliza. Vocês todos aqui, uma baliza. Pode ser uma. Perfeito. Excelente. Brilhante ideia. Vixe, como está dando certo. Foi um deitadinho assim no chão. Aqui são as bolas. Peraí, assim o senhor não vai ficar à vontade? Não, eu estou bem. Não, vamos ajeitar. O senhor vai escoar. O senhor vai escoar. Porra, segure aqui, meu jovem. O senhor vai escoar. Isso. Não vamos deixar aqui o nosso não, é claro? Aqui também, aqui. Aí, ajuda. O nosso ídolo. Fica mais avontado. Não, mas é por causa do sol. É, por causa do mais ajuda. É, ajuda. Forte. Não, está bom. Vou deixar. Está bem. Aqui não atrapalha o senhor, né? Aham. Aqui não atrapalha, não. Aí. Não, não, não. Ah, calça não. Olha o palco. Enquanto isso, eu vou só passando azeite nas crianças. Ah, perfeito. Cadê o tapa? Quer dizer, a maçoura aqui. Agora, atenção. Olha lá, senta lá para ver direitinho. E olha, preste atenção que é um jogo simples, hein? É simples. Dá licença, professor. Está muito desculpa se eu não enxergar o... É, mas aqui não. Está bom. Agora, atenção lá. Vamos lá, vamos lá. Todo mundo agora, hein? Está muito perto essa bola aí. Fica muito fácil. Está muito perto? Não, mais para cá, bom. Para cá? Isso aí. Agora, atenção, hein? Muita atenção. Eu vou jogar as primeiras com calma para os seus perceberem. Que há um estilo também, senhor. Não é? Há todo um estilo. Passamos para a terra. Passamos para a terra. Só mais uma outra. Muito bom. Capita. Amassa melhorzinha essa aqui. Amassa direitinha. Capita, pode aplaudir o senhor, não se incomoda, não? Por favor, aí. A vontade. Se eu merecer esses aplausos. Então, vamos lá. Atenção que é bom. O senhor sabe que eu sou fã do senhor, sabe? Por favor. Eu sou o único que defende o senhor aqui. Isso. Não. Sargento, agora eu vou ficar aguentado. Não, não, não. Ele é amigo, amigo, a gente tem... Não, não, não. Eu só quero a verdade. O sargento falou para o senhor, esse seu bigode. Ele disse que o senhor engoliu uma graúna e deixou as asas de fora. Eu não admito um negócio desse. Depois eu converso com o senhor. Está certo. Imagina o capitão engoliu uma graúna e deixou as asas de fora. Veja ele. Ele está confundindo com alguma visão que ele já teve quando criança. Como é? Ele está maluco. Está completamente maluco. Para o jogo é necessário, primeiro, concentração. Concentração. Você sabe onde está a bola, onde está o objetivo da bola. Não é? Qual? Aí. Entendeu? Foi no rumo. Não, é que ela não está bem. Não está bem. Eu quero ver dentro. Tem que levar em consideração. Tem que vir dribando os adversários. Agora, eu vou botar aqui mais em fila aqui assim para ir. Vamos ver se a gente consegue fazer todas de uma vez só. Pode ter setor de uma vez, não tem problema. Está errando. Não pare de dribando. Olha lá. Então, olha lá. Vem com a pita com ela. Olha lá. É o homem. Ele é o homem que não desce no meio de campo. Vai com a pita. Vai com a pita. Vai com a pita de volta. Olha lá. Põe de volta aqui com a pita. Olha lá. Atenção, para de mais longe. Olha lá. Mais rápido. Mais rápido. Mais rápido. Mais rápido. Está muito mole. Está muito mole. Está muito mole. Vai, papi. Vai, papi. Tem mais. Tem mais. Vai lá. Está ficando assim. Ah, certo. Está me atrapalhando. Está aí. Isso, garotão. Perfeito. É isso. É isso. Obrigado. É isso que a gente queria. Mas... Qualquer outra coisa que os senhores precisarem, contem comigo. Não acabou ainda, não. O quê? Sargento, falta completar aí o negócio. O quê? Vamos? Vamos? Disseram que eu voltei a americanizada aqui com o mundo de rica. Disseram que eu voltei a americanizada aqui com o mundo de dinheiro. Disseram que eu voltei a americanizada aqui com o mundo de dinheiro. Sargento, o senhor vai de novo para o sanatório. E o senhor vai de novo para o sanatório. Agulha em desco. Agulha em desco. Vem. E o senhor vai de novo. Obrigado.